Aê, terror da favela é ele, DJ Negritinho tá, nem tenta porra DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandela A novinha aqui do pega, tem bom bucetão Todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Esse é o canal só bailão Vem pra favela pra ficar doidona de lanço de bala, mas só com intuito Vem pra favela pra ficar doidona de lanço de bala, mas só com intuito Senta com tudo, senta com tudo, vai sentando com amigas junto Senta com tudo, senta com tudo, vai sentando com amigas junto Aê, terror da favela é ele, DJ Negritinho tá, nem tenta porra DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandela A novinha aqui do pega, tem bom bucetão Todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Vem, ela 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 vem Senta com tudo, vai sentando com a nega junto